Os trabalhos continuam e o que preocupa, inclusive, é o alerta que foi dado agora há pouco pela Defesa Civil, emitiu um alerta de chuva forte para essa quinta-feira. A gente até tem um vídeo aí de morador falando disso. A Defesa Civil acabou de emitir um alerta aí, ó. Chuva, força, mais ou menos. Aí eu tenho que parar o serviço tudo de novo. Pois é, pode ter chuva na próxima zona, é que era para isso ter pegado mais cedo. Mas aí eu fico fazendo esse movimento todo lá embaixo, enquanto aqui em cima está precisando lá e nem estão aí, ó. Uma tristeza isso, né? A Defesa Civil emitiu esse alerta de previsão de chuva forte para os períodos da tarde e da noite. A Prefeitura mantém a orientação para que as pessoas, inclusive, saem das áreas de risco. A Lola Ferreira já está conosco aqui ao vivo. E o medo da chuva cair, né? Voltar a cair com força aí, né, Lola? Boa tarde para você. Boa tarde, Fabiola. Boa tarde, espectadores do All News. É, o medo é que está grande, mas ao mesmo tempo os moradores, eles estão esperançosos de encontrar suas famílias, né? Eu estou aqui no alto do morro, vocês veem atrás de mim, no alto do morro da oficina, que foi o local mais atingido pela chuva de terça-feira. E nesse momento, muitas pessoas, muitos voluntários estão aqui... Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, Fabiola, com todo o respeito. Estão aqui tentando resgatar uma família que está soterrada. E se você vê, o tempo ainda já está fechando. A previsão é que a chuva chegue por aqui em torno de uma hora, uma hora e meia. O comandante da Polícia Militar esteve aqui agora e alertou os voluntários. Mas mesmo essa previsão de chuva não fez com que eles quisessem sair daqui. Parece que tem três crianças sob os escombros, mais idosos. Então, a expectativa é que eles consigam resgatar essas pessoas ainda hoje, Fabiola. Que tristeza, Lola. Eles estão trabalhando lá. Coloca a imagem para a gente de novo, Lola. Ali está a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros. Você sabe se as Forças Armadas estão ajudando nesse momento aí, né? Esse tipo de operação ou não? Então, Fabiola, é bom a gente deixar claro que todos esses bombeiros que estão aqui não são os militares e não tem defesa civil. Essas pessoas que estão aqui são bombeiros civis, treinados para lidar com esse tipo de tragédia, mas são civis, não são militares. Não tem nenhum órgão oficial aqui no alto do morro fazendo esse trabalho de resgate. Essa é até uma das reclamações das famílias que estão aqui, porque eles estão desde cedo usando seus próprios materiais para conseguir tirar essa laje imensa e resgatar essas pessoas que estavam nessas duas casas, que é onde eles estão concentrados agora. As Forças Armadas foram deslocadas aqui para Petrópolis, mas nesse ponto alto aqui do morro da oficina, que é bem próximo, vou tentar mostrar para você, bem próximo de onde começou o desabamento da terça-feira, não tem nenhum órgão oficial, Fabiola. É impressionante essa imagem, Lola, e o desespero nas pessoas de tentar encontrar os seus familiares. As informações são agora de 134 desaparecidos. Os bombeiros deram esse número oficial. Esse número veio de onde, hein, Lola? Esse número de 134 desaparecidos veio da Polícia Civil, Fabiola, mas a gente que está aqui no local, a gente entende que ele pode ser muito maior. Por exemplo, um desses familiares que está aqui conversou comigo hoje, e há 16 pessoas da família dele desaparecidas. Mas ele ainda não foi aos órgãos oficiais reclamar esse desaparecimento, porque ele está concentrado em tentar resgatá-los. Então, o que a gente vê é que muitas pessoas ainda não fizeram essa reclamação oficial de desaparecidos, o que pode elevar muito esse número. O número 134, então, são de pessoas que foram reclamadas por seus familiares na Polícia Civil, no sistema de saúde. Mas aqui, provavelmente, esse número vai ser muito maior, Fabiola. Nesse lugar onde você está, que é o Morro da Oficina, são dezenas de casas que desabaram, né? Aí, nesse local que eles estão fazendo esse trabalho agora, de busca, você sabe quantas famílias estão aí? Quantas pessoas estão desaparecidas aí? Então, Fabiola, aqui a gente tem concentrado agora um grupo de duas famílias, que tem uma casa... Eu vou trocar a imagem novamente para mostrar. Ao lado dessa casa branca, que vocês veem na imagem, embaixo dela tinha duas casas. E a lama trouxe essas duas casas até aqui, onde as pessoas estão concentradas agora. Então, a gente tem três famílias buscando seus familiares aqui nesse local. Uma dessas casas tinha uma mulher que ainda não foi encontrada. Os sobrinhos dela conseguiram sobreviver, porque eles saíram correndo na hora que eles viram a força da chuva. E numa outra casa tinha uma senhora com seus três netos e um bisneto. Então, a busca agora, nesse momento, dessas pessoas, é por essas pessoas, essa família que está aqui. Fabiola. Difícil, né, Lola? Que difícil esse trabalho. A gente não tem nem ideia ainda do tamanho do estrago, né? Andando pela cidade, você já está há dois dias aí em Petrópolis. O que você pode dizer para a gente de como é que está a cidade de Petrópolis? Que é, inclusive, uma cidade histórica, né? Que guarda a memória do Brasil, com várias casas históricas, inclusive. Como é que está a cidade como um todo, Lola? Descreve para a gente. Fabiola, a cidade parece que está vivendo um velório desde terça-feira, assim. Em termos econômicos, o comércio ainda não abriu totalmente. Alguns estabelecimentos começaram a abrir hoje meia porta, porque eles também têm um receio de assalto, porque todo o efetivo policial está concentrado nessa questão do resgate. Então, eles têm receio de abrir o comércio e serem assaltados. Então, os poucos comércios que abriram, eles abriram a meia porta. Fora isso, os pedestres, as pessoas que estão circulando pela cidade estão muito emocionadas. Eu falei aqui com você ontem, quando a gente conversou, e isso se mantém hoje. Você anda pelas ruas, você vê pessoas chorando, se abraçando, perguntando de familiares. Então, é como se todo mundo estivesse vendo o mesmo velório. É uma situação muito triste. A previsão, não tem nenhuma previsão que as buscas encerrem. É importante a gente dizer que teve aqui no Morro do Oficio nesse deslizamento, mas outros pontos da cidade também. Então, por mais alguns dias, provavelmente, essas buscas vão continuar, Fabiola. E a gente vê aí as pessoas ao lado, aguardando, ver se conseguem encontrar. Você chegou a ver alguém sendo resgatado, Lola, nesses trabalhos? Você chegou a ver alguém sendo resgatado com vida? Não. Infelizmente, nesses dois dias que eu estive aqui, nos pontos que eu estive, eu não vi nenhuma pessoa ser resgatada com vida. A gente sabe que já aconteceu. Os bombeiros dão a informação que 24 pessoas foram resgatadas com vida desde terça-feira. Mas onde a nossa reportagem esteve, a gente não conseguiu encontrar. Mas é importante dizer também que os bombeiros não entregam os pontos. Todos os bombeiros com quem eu conversei aqui, Fabiola, eles falam a todo momento que tem, sim, esperança de encontrar mais pessoas vivas. Porque eles têm experiência nisso e já viram isso acontecer várias vezes. Os familiares, por outro lado, já não têm muita esperança. Todos com quem eu conversei também, eles fazem essa busca pelos corpos, para poder ter um velório, para poder encerrar esse ciclo, encerrar essa tragédia dentro da sua família, Fabiola.